Bom dia pessoal, quem me acompanha sabe que semana passada eu abri um calo bem aqui na minha mão no crossfit e hoje vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra trabalhar no dia a dia aqui no consultório eu pego o micropore, na minha opinião o micropore ele é bem melhor do que esparadrapo o micropore ele tem uma camada que deixa meio que a ferida respirar digamos assim e não gruda lá dentro da carne viva, falando em português claro aqui então eu pego lá o meu calozinho que já está fechando, estava bem aberto, está fechando e eu vou colocar o micropore bem em cima do calo que está em tratamento, está sendo fechado aos poucos coloquei o micropore pequeno sobre o calo que eu tenho que proteger logo em seguida eu vou vir com o micropore um pouquinho maior esse micropore maior eu tiro um pedacinho, um pouquinho maior cheguei o micropore maior eu vou colocar em cima do micropore menor protegendo tanto o micropore menor quanto a ferida então ele vai fazer uma proteção externa ele vai proteger o micropore que está protegendo é uma proteção da proteção ele vai proteger o micropore que está protegendo o calo lá embaixo eu aperto bem, ontem eu estava lá no cross e eu comecei a fazer força olha só, está bem protegido, dá até para fazer força aqui, dá até para bater palma então assim, eu estava criando o calo e ele começou a melhorar então minha dica também, uma experiência que eu passei é que quem tem calo aberto protege com o micropore e pega na barra para provocar um calo por baixo vai doer, mas vai ficar bom mais rápido agora meu amigo, se prepare para o extrato de própolis dói o negócio, mas é aquilo menos de uma semana eu já estou conseguindo pegar na barra, fechar consigo pegar na barra, consigo me segurar não consigo fazer um movimento de rotação porque realmente ele pega essa parte aqui do calo e joga para cima então ele faz um redemoinho dentro da ferida aí dói um pouquinho mais não vou falar que dói muito não, porque não dói muito, mas eu evito abrir mais como ele está em processo de cicatrização e formação de um calo por baixo do calo aberto então eu não forço, eu forço sinto uma dor de 0 a 10, de nível 8, 9 se passar de 10 ele abre de novo não pode deixar sentir dor acima do 10 não senão ele vai abrir de novo, vai sangrar de novo e você não quer perder mais tempo então provoca dor, provoca o calo e o calo vai ser formado aqui ó, consigo apertar a mão consigo bater palma e fica essa dica para vocês bora trabalhar, um abraço, tchau tchau